Quero começar dizendo que eu sei o que é estar aonde vocês estão, eu sei o que é sentir o que vocês sentem, eu sei o que é ser um humano, já encarnei algumas vezes e nessas vezes eu também senti coisas, eu também senti emoções, então eu sei aonde é que dói e aonde é que pode ser melhorado. Parece que o universo vai entrar em colapso, então é muito importante, isso é muito importante, eu preciso fazer isso porque isso é muito importante, façam aquilo que é possível, façam aquilo que vocês querem fazer. Você estar no lugar certo e na hora certa para aquela pessoa chegar ali, não pode ser uma coincidência. Então elimine o vitimismo, porque se você continua achando que o outro é o problema, você não resolve a questão. Então o medo, ele conduz a vida de vocês para lugares aonde vocês vão criar mais situações desconfortáveis. Às vezes, por exemplo, essa pessoa vai chegando com medo, mas consegue chegar até o chefe e diz eu acho que está na hora do senhor me dar um aumento, faz uns 5 anos que você trabalha aqui, nunca o senhor me deu um aumento. E aí o chefe diz, sabe que eu nem estou mais precisando de você? E ele pega e te manda embora, e aí você fala, está vendo? Esse negócio que falaram do sentir não dá certo, eu senti que era o momento, mas eu acho que não é. Só que aí passa um dia, passa uma semana, e aí você arruma um outro emprego. Você ganha o dobro. Aí você fala, nossa, mas não é que esse sentir dava certo mesmo? Esse negócio de seguir o coração, eu segui e deu certo. Tinha dado errado, mas agora deu certo. É assim que vocês viram. Acredito, não acredito, acredito. Acredito se dá certo. Se deu errado, não acredito, não. Mas o que é o dar errado? Se você não tivesse sido demitido, você não iria trabalhar em uma empresa que você ganha mais. É preciso sair para poder chegar. Você quer algo mais. Então você começou a cocriar dentro da sua consciência, eu quero ganhar mais, eu quero ganhar mais. Só que a tua mente limitada achou que a única maneira de você ganhar mais era pedir um aumento. Não passou para a tua cabeça deixar aquele trabalho. E aí você foi pedir o aumento. Só que o teu chefe te mandou embora. E aí você fala, então eu estava errado. Esperem. Esperem. Deixe o universo agir. Quando vocês veem que algo está confuso na tua frente, que parece ser um problema, espera. Confia. Não, pera, mas eu queria ganhar mais. Não é possível. Pera, eu queria ganhar mais. Então tem que vir um trabalho. Tem que vir uma forma de eu me sustentar. Tem que ter uma forma. Tem que ter uma forma de eu ganhar dinheiro. É confiar. É confiar que se você sentiu que era aquele momento de fazer aquilo, é confiar que tudo será para o seu bem maior. Vocês precisam começar a trabalhar nisso. O sentir, ele é uma língua universal. Não é o inglês. Como muita gente pensa que o inglês é uma língua universal. Não é. É o sentir. Todos nós trabalhamos com o sentir. Você sente e você faz. Você sente e você vai. Você sente. E aquilo te preenche. É o sentir. Então é por isso que você precisa se esvaziar dessas crenças, do vitimismo, do medo. Você precisa deixar ele para trás. Sem deixar essas coisas para trás, você não consegue prosseguir de uma maneira mais profunda. Quem quer viver o despertar de uma maneira profunda. É preciso abandonar essas coisas. Não dá para você ter medo de deixar o seu carro parado e você dizer que você está indo profundamente no seu despertar. Porque não está. Você está indo no raso. A água está só ali, na canela. E se você quer realmente nadar na sabedoria que existe em você, você precisa abandonar isso. Você precisa confiar no universo. Você precisa confiar no ir e vir. Se esse ciclo está fechando, é porque o outro está abrindo e eu quero ver qual é a maravilha que ele vai me reservar. É assim que vocês têm que prosseguir a vida de vocês. É confiando na presença eu sou, é tirando ela para fora, é chamando o poder, é deixando ele agir. É dessa forma. O universo precisa da tua energia para poder materializar a tua vida. E enquanto a tua energia é pouca, enquanto a tua energia é baixa, é aquela coisa. É assim, eu quero, mas eu vou ver o que Deus reserva para mim, eu vou ver o que se sai. É, não sei, é que a vida é difícil mesmo, né? Você não vai ter a vida que você quer. Não vai, não vai, não vai. Você vai ter um sucessozinho aqui, um outro ali. Consegue com muito sacrifício uma coisinha lá. Porque a tua vida está cheia de medo, está cheia de trava. A tua energia é pouca, você não gera energia, você não dá energia para o universo. Você não constrói. Você simplesmente fica ali sentado, achando que você é a vítima e que Deus vai te salvar. Deus não vai te salvar porque você não está em perigo e não existe isso. O perigo não existe. Não existe o perigo, então não existe salvação. Não existe. Você está aqui para experienciar e você está seguro porque você é o universo. Não existe outra coisa em você não ser o universo. Você é o microcosmo desse macrocosmo. Você é a mesma coisa que uma estrela, você é a mesma coisa que um planeta, você é a mesma coisa que eu. E eu sou a mesma coisa que você. Só que a minha experiência hoje é diferente da tua. Mas nós somos a mesma energia. Não estou aqui porque eu sou o bonzinho e você precisa. Estou aqui porque você me chamou. Você me cocriou. Se você está gostando do que eu estou falando, você cocriou. Se você não gostou, você cocriou também. Concluir mais essa etapa. Foi maravilhoso estar aqui e poder compartilhar com a humanidade. Porque sim, é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos compartilhando com a humanidade todas essas informações. Essas informações não conseguem ficar apenas aqui nessa sala com vocês. Essas informações estão sendo espalhadas. Porque toda a humanidade está esperando essa liberdade, está esperando ser feliz. A humanidade espera a felicidade. E é por isso que ela está chegando. É por isso que as transformações estão acontecendo. Então, você faz parte dessa transformação que a humanidade está fazendo. Porque você é a humanidade. E eu vos deixo sob as bênçãos sem fins. Eu sou o São Germano. Eu sou o São Germano. Eu sou o São Germano. Legenda Adriana Zanotto